Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser a minha rotina da manhã, espero bastante que vocês gostem desse vídeo, já vai deixando o teu like para me ajudar e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações e me sigam no meu Instagram, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Já escovei, agora eu vou lavar meu rosto em sabonete em gel. Já lavei o meu rosto, aí agora eu vou tomar um banho e hoje é segunda-feira, gente, eu tô assim numa preguiça, eu não gosto de ir para a escola de segunda-feira, sabe? Vocês são assim também? Ou não, só eu? Tô em dúvida em qual calça usar, essa daqui clarinha ou essa preta e também tô em dúvida no casaco, esse daqui preto ou esse daqui, esse casaquinho aqui, eu sempre uso ele. Aí eu vou ver aqui e mostro pra vocês. Olha, gente, eu coloquei a calça preta, também coloquei esse casaquinho aqui preto e aí minha casa tá aqui, né? E é isso, esse daqui é o meu boquinho. Vocês gostaram? Tá vendo aqui embaixo? Agora eu vou colocar o tênis. Esse daqui é o tênis que eu vou pra escola, eu achei ele muito bonitinho. E eu já vou toda de preto, né, gente? Bem darkzinho, das trevas, bem trevosa. Vou colocar aqui. Gente, penteei o meu cabelo. Aí agora eu vou fazer uma make, uma make, né? Só vou passar uma basezinha mesmo no meu rosto e preencher minha sobrancelha pra eu ir mais aceitável pra escola, né? Gente, eu não gosto de sair com meu cabelo molhado, mas pra escola tem o que de cabelo molhado, né? E aí eu lavo ele na parte da manhã. Só vou passar aqui nas olheiras mesmo, tá? Não vou passar no rosto inteiro, não. Já passei a base aqui nas minhas olheiras. Aí agora eu vou preencher minha sobrancelha. E assim, gente, minha sobrancelha é super falhadinha, tá vendo? Aí eu gosto de ficar preenchendo ela. Pronto, agora eu vou arrumar minha bolsa pra ir pra escola. E eu também ainda vou comer, né? Aqui minha mochila tá sem nada dentro. Aqui, gente, o meu caderno. Vou colocar aqui dentro. E o meu estojo. Também tem umas folhinhas de atividade. Vou colocar aqui dentro. E também vou colocar minha garfinha aqui dentro. Só que aí eu não vou encher aqui em casa, não. Vou encher lá na escola mesmo. Só que eu vou colocar aqui dentro. Fechar aqui. Prontinho. A mochila já tá arrumada. Gente, eu vou comer aqui sanduíche, tá? Fazer que nem ser meu café da manhã. Gente, eu vou comer aqui meu sanduíche rápido. Porque eu já tô atrasada. Olha que coisa incrível. Gente, é impressionante. Eu não consigo chegar no horário certo na escola. Sempre chego atrasada. Entendeu? E olha que agora eu tô morando mais perto da escola. Mas eu chego atrasada mesmo assim. Eu não consigo chegar no horário certo. Mas enfim, eu vou comer pra ir logo pra escola. Gente, eu vou pra escola agora. Terminei de comer, né? Ui, abri aqui a porta. Agora parti da escola. Gente, eu tô aqui na escola. Aqui nos dias desce. Olha lá, Letícia. Oi? Olha a minha redação que eu fiz. Muito estudiosa, né? Graças a Deus. Você tá fazendo o que, Letícia? Deixa eu ver. Você não filmou não, né? Vocês gostam dela, não? Não, não. Não, não. Jiu Jiu falou que meu vlog... Ai, meu Deus. Consegue. Olha, a redação. Olha que ficou boa, caralho. Olha. Olha, a redação de mim, ó. Não, não é letra, o R, Jiu. Seu beijo. Tirar um senho. Meu cabelo tá feio. Tá, tá? Não, meu cabelo tá dentro. É o quê, Letícia? Oxinho da gata. Meu Deus. A gente vai ficar com mais que essa salve. É não, Juliane. É o quê? É sim. Meu cabelo. Tá bem longe. Tá assim. Talvez comece a ficar assim, deve ficar bonito. A Jiu Jiu sempre toma refrigerante, ó. Cadê? É que ela não gosta. Nunca viu uma pessoa que não gosta de refrigerante. É, ó. Tem um tom de limpoca. O rolão do Rafael não falou, Betinho. E os maçãs na sala. Letícia vai estar vendo esse vídeo jogando a gente. Letícia, eu não vou nem xingar. A raiva que eu vou tanto fazer hoje. E os queima que ela tem no saladão, os queima. Pão pizza de milhões, né, Jiu? É. Tamo aqui no... Eu tô indo pra casa, gente. Eu tô indo pra casa da minha mãe, né? Que hoje eu vou pra lá. Jiu Jiu tá aqui comigo. A brogueira. E é isso. A gente tá perto de chegar. Ai, gente, tô cansada. A gente já ia perder no ônibus. A gente ficou focando... A gente ficou focando, não. A gente ficou focando. A gente ficou focando. A gente ficou focando. Não, conversando. Conversando lá na escola, na hora da saída. Ai, nós falando ainda, né? Quando tava vindo pra pegar os ônibus passando. Nós correu. Muito. Quase a gente perde. Gente, já cheguei aqui na casa da minha mãe. Agora eu vou almoçar, né? Esqueci de finalizar esse vídeo, né? Mas eu já voltei da casa da minha mãe. E minha irmã tá aqui, ó. Dormindo. Ela vai matar quando ver esse vídeo que eu tô mostrando. Ela não gosta de aparecer aqui, gente. Ela tá ali, bem plena, dormindo, né? Ela dorme todo dia, na parte da tarde. E já eu não durmo na parte da tarde. É, tipo assim, bem raro. E aí, semana que vem eu já tenho prova. E eu vou mostrar aqui pra vocês o roteiro de estudos. Ó, semana que vem, como eu já falei pra vocês, tem prova. E aí, dia 28, vai ter prova de português. História da arte e filosofia. Aqui tá os conteúdos que é pra gente estudar, né? Dia 29, tem matemática, sociologia e matemática financeira. Aí, aqui, dia 30, vai ter prova de geografia e biologia. Aí, dia 31, história. E, deixa eu ver aqui. História e física. Aí, dia 1, vai ter prova de química e inglês. Olha que coisa incrível. O auge é essa frase aqui no final, olha. Sementinhas bem plantadas brotam e não param de crescer. Ai, bem legal, né? Enfim, é isso. Eu que lute pra tirar nota boa, né? Nessas provas. Porque a minha burrice tá no nível extremo, entendeu? Enfim, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero bastante que vocês tenham gostado. Deixa o teu like pra me ajudar. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E também me sigam no meu Instagram. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E é isso. Um beijão pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!